Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, dia 1º de agosto. O presidente Michel Temer assinou uma medida provisória que destina recursos das loterias federais para o esporte e a cultura, além de alocar parte dessa verba na área da segurança pública. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, ela traz os detalhes pra gente. Oi, Gabriela, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Michel Temer alterou a medida provisória que cria o Fundo Nacional de Segurança Pública. Assinada no mês de junho, a MP 841 previa a redistribuição de recursos oriundos de loterias. E essa nova medida provisória prevê agora que esses recursos também sejam destinados ao esporte e cultura. E mais de um bilhão de reais serão destinados à segurança pública, 630 milhões de reais para o esporte e 412 milhões de reais para a cultura. O presidente Michel Temer comemorou as verbas para o esporte e cultura e disse que o Brasil é um exemplo de democracia para o mundo. Trabalhamos de uma maneira que hoje nós pudemos comemorar até verbas razoavelmente substanciosas para a cultura, para o esporte, sem sacar as verbas da segurança. Esta palavra de otimismo é uma coisa que a cultura e o esporte podem fazer com uma velocidade e com uma sabedoria extraordinárias. Nós temos que levantar a cabeça e dizer no Brasil nós temos problemas, mas nós sabemos superá-los. E nós sabemos superá-los porque nós sabemos fazer as instituições funcionarem. Hoje o Brasil é um exemplo de democracia para o mundo, na medida que as instituições funcionam com muita clareza, com muita nitidez. Gabriela, como é que está a programação do dia aí no Palácio do Planalto? Renata, hoje aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer participa da terceira reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Durante o evento será assinado um contrato de repasse de 600 milhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a empresa brasileira de inovação e pesquisa, a FINEP. Também participam aqui da reunião o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e o ministro da Saúde, Gilberto Ock. E continuando com a agenda à tarde, o presidente Michel Temer também tem diversas reuniões aí previstas, incluindo com o ministro da Educação, Rossele Soares da Silva. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Gabriela. E olha, um dos marcos da legislação brasileira faz 20 anos. Em duas décadas, o Código de Trânsito Brasileiro trouxe normas para garantir mais segurança aos motoristas, passageiros, pedestres e motociclistas. O presidente Michel Temer falou sobre a importância da lei de trânsito para a preservação da vida. Este momento é um momento simbólico para, digamos assim, chamar a atenção daqueles que nos verão, a imprensa registrará, não é? A circunstância que nós devemos prestar obediência estrita, não é? A todos os sinais de trânsito. Quantas vezes a gente passa num local e vê lá, velocidade máxima, 40 quilômetros, ou 60 quilômetros. A gente está passando a 90, 100 quilômetros por hora, desobedecendo, portanto, a lei. Portanto, ao comemorarmos os 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro, a hora é, precisamente, de refletir sobre esse grave problema. A hora é de aprimorar as políticas e redobrar esforços. Nós até criamos, doutor Todd, neste ano, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. E nosso objetivo, já foi dito aqui da tribuna, é, precisamente, reduzir, pelo menos pela metade, nos próximos 8, 10 anos, não é, Baldi? Os acidentes com vítimas fatais em nossas ruas e estradas. Uma decisão anunciada nesta terça-feira vai facilitar a vida de quem quer comprar a casa própria. Os detalhes com o repórter Pablo Mundim. Com a decisão do Conselho Monetário Nacional, o valor máximo do imóvel que pode ser adquirido com recursos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, passa de R$ 950 mil para R$ 1,5 milhão. A medida, aprovada nesta terça-feira, é uma tentativa de estimular o setor da construção civil, responsável por gerar investimentos e vagas de trabalho. Este teto, no valor de R$ 1,5 milhão, vale para todo o país. Há também novidades no percentual que os bancos devem aplicar em crédito imobiliário. O Conselho Monetário Nacional decidiu manter os 65% do montante depositado em caderneta de poupança, que devem ser direcionados para o crédito imobiliário. Porém, retirou o limite de 80% desses recursos, que deveriam ser obrigatoriamente para operações do Sistema Financeiro de Habitação, o SFH. As mudanças aprovadas passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2019. De Brasília, Pablo Mundim. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou no nosso próximo Boletim de Notícias ao meio-dia. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.